Aquele que considera São falsas na maioria E quando o homem confia Em tudo que a mulher diz Desde a traição consumada Uma vida desgraçada Um dar a mais infeliz Gostei de uma criatura Sem moral, sem compostura Sem coração, sem pudor Era o dono do negócio Sem saber que havia um sócio Na firma do nosso amor Felizmente ainda alegra saber Pense que toda rara Tem sempre a sua exceção Não julgo todas por uma Pode ser que haja alguma Com pudor e coração Tem sempre a sua exceção Segunda-feira A sua exceção automaticamente A sleza E batida A sua exceção Em uma independência A sua exceção Que vem A celebrar O mat konstata A idade A se個人 Gostei de uma criatura Sem moral, sem conquistura Sem coração, sem pudor Era o dono do negócio Sem saber que havia um sócio Na firma do nosso amor Felizmente ainda alegra saber-se Que toda regra tem sempre a sua exceção Não julgo todas por uma Pode ser que haja alguma Com pudor e coração